Olegio! Ufa! Olegio! O que é isso? Ah! Ah! Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Não Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Terceira rodada! Robby! Dois... É hora do poder! Distrito de Azo-lo, azo-lo. Azo-lo! Azo-lo. Azo-lo! 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 Nossa! Três! Hã? 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 Já só se cuja! Cuidado! Hã? 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 Uuuh! Uuuuh! Uuuuh! Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum. Hum? Hum, hum. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.